Hoje eu quero contar uma notícia muito interessante. Eu vou fazer o próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olá, meu nome é Matheus Andrade e se você me segue aqui, você já sabe que eu fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça com 97% dos pontos da prova e que fiquei em primeiro lugar e tudo mais. Mas a novidade agora é que eu vou fazer o próximo TJ Capital. Essa ideia surgiu depois que eu estava conversando com um aluno do meu programa Escrevente 360, que é o meu programa para quem quer passar aí no Tribunal de Justiça. Ele comentou que achou muito interessante o fato do acompanhamento ir até a data da prova. Então eles vão ter contato comigo, a gente vai conversando, vai ajustando algumas coisas e eu vou vivenciando o dia a dia deles, as dificuldades que eles têm. Então ele falou que achou muito interessante que é uma forma que parece que eu estou junto com ele no dia da prova. E eu pensei, caramba, eu acho que vai ter uma forma de eu ficar mais junto ainda, que é fazendo a prova junto com os alunos. Então eu decidi que vou fazer o próximo Tribunal de Justiça. Provavelmente o TJ Capital, que é o que vai sair primeiro, e a prova, eu acho que mais provavelmente a prova em 2020. Provavelmente o edital 2019, prova em 2020. Então eu vou estar lá, vou viajar para São Paulo, vou pagar inscrição, tudo mais, vou fazer. Vocês vão acompanhar aqui, tudo que tiver, às vezes alguma notícia eu vou mandar, vou mostrar meu gabarito, tudo mais. Muita gente até deve estar se perguntando, mas será que ele vai estudar para o concurso? A ideia inicial é não estudar, é fazer com que efetivamente eu já sei em relação a esse concurso, faz bastante tempo que eu passei, já vai fazer cinco anos. Então muita coisa mudou, inclusive o Código de Processo Civil mudou. Mas eu tenho um pouquinho de estratégia de prova, eu acredito que dê para fazer alguma notinha aí. Agora, se o pessoal começar a me desafiar aí na internet, eu sou muito competitivo, depois eu vou acabar querendo pegar. Quando a gente estuda para concurso acontece uma coisa interessante, que depois que a gente para, e eu já parei, eu não estudo mais para concurso, a gente fica meio que sentindo falta daquela competição. Então não sei, de repente se eu decidir aí, eu começo a estudar de verdade, não sei. A ideia é não estudar, mas vamos deixar para frente aí, eu vou contando para vocês. E agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo, em relação ao fato de eu fazer essa nova prova, qual nota que vocês acham que eu vou fazer. Como eu disse, faz bastante tempo que eu estudei para esse concurso, na época eu não sabia nada de direito, de lá para cá eu fiz dois anos de faculdade de direito, então já sei um pouco, entendo um pouco mais de direito, fiz outros concursos. Então eu quero que vocês coloquem aqui embaixo o que vocês acham que vai ser a minha nota, e se vocês começarem a pegar no meu pé, eu vou acabar estudando. Inclusive, sobre o meu programa, Escrevente 360, eu vou abrir uma nova turma, é a última turma desse ano. Aliás, nesse formato que eu abro essa turma que tem o acompanhamento, provavelmente vai ser a última, porque começa a ficar difícil de gerenciar muitos alunos, né? Eu devo ter alguma versão depois, mas bem simplificada, sem esse acompanhamento, sem esse contato direto comigo. E se você quiser saber um pouco mais, vou deixar o link aqui na descrição para você se cadastrar. Inclusive, se você se cadastrar, você vai ganhar gratuitamente, né? Eu vou mandar para você um e-book que eu fiz, e aí tem todo o histórico aí do Tribunal de Justiça, tem nota de corte, tem o perfil dos aprovados, que foi uma pesquisa que eu fiz com vários dos aprovados para ver como que eles estudavam, qual que eram as características. Então tem quantas horas eles estudavam por dia, quantos concursos eles haviam feito. Uma coisa até muito interessante em relação a quantos concursos, porque muita gente desiste aí, né? Então eu reprovei uma vez, eu reprovei duas vezes, a maioria dos aprovados tinham prestado bem mais de cinco concursos. Então é o que eu sempre falo, é natural, se você continuar tentando e se esforçando, você vai conseguir a aprovação. Para ser aprovado, você vai ter que reprovar várias vezes, e isso foi o que eu percebi aí nessa pesquisa. Então tem tudo isso nesse e-book, é gratuito, vou deixar o link, você se cadastra, automaticamente ganha o e-book, que eu vou enviar para você, e junto do e-book você também vai ficar sabendo aí quando dá a abertura da turma. Então clica aí, se cadastra, se você tem interesse nesse concurso, sem dúvida, não pode ficar sem esse e-book, e também se tiver interesse, claro, em saber um pouco mais sobre o meu programa, acho que vale muito a pena. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!